É isso aí meu povo, vou aqui na feira colocar um relógio para arrumar, aproveitar, gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Hoje é sabadão, maior lua em Paulo Afonso, tá quente hoje, sábado, tá certo, vou aqui no mercado, é, vou levar um relógio para arrumar, tá bom? Hoje é sabadão, dia de feira, Paulo Afonso, Bahia, estamos juntos? Você está no canal, que mais cresce canal? Deoclácio Pedro, escreve aí, está chegando agora, não é inscrito ainda, escreva aí para ajudar o meu trabalho, tá bom? Assiste o vídeo completo, compartilhe esse vídeo com teus amigos, não esquece, não esquece de interagir conosco, tá bom? Inscreva a família inteira no nosso canal, apoia o nosso vídeo, tá bom? Quero mandar um abraço para a Lourdes Melo, Lourdes Melo sempre comenta meus vídeos, todos os vídeos, já deixa um comentário, obrigado minha amiga Lourdes Melo, da Rua Alto Novo, no centro de Paulo Afonso, o esposo dela é o Vanderlei, a família inteira, um abraço, tá bom? Escreva aí, quem não for inscrito no meu canal, inscreva-se, você está chegando agora, não inscreveu ainda? Escreva, apoia o nosso trabalho, caminhando e gravando aqui na feira livre, feira livre de Paulo Afonso, sabadão, é isso aí, maior lua, está quente Paulo Afonso, vamos caminhar aqui no pátio da feira, tá bom? Atravessar, eu vou lá no mercado, levar o meu relógio, vamos comigo, vamos entrar ali no mercado, tá bom? Um abraço para minha amiga Graça Lima, Graça Lima é de Campina Grande, vem comigo, vamos atravessar aqui, ó, vem comigo devagar, bastante carro, já é sabadão, dia de feira, Paulo Afonso Bahia, caminhando aqui, vamos caminhando, caminhando, vamos entrar aqui no mercado da feira, vamos caminhando aqui no mercado da feira, meu povo, escreva a família inteira, tá chegando agora, escreva a família inteira, um abraço para minha amiga Elisa de Souza, Salvador, Bahia, Gilmar Alcântara também é de Salvador, meu amigo, olha, tudo fresquinho a feira hoje aqui, né? Hoje é dia de feira, sabadão, feira em Paulo Afonso, Paulo Afonso, Bahia, escreve, escreve-se, meu povo, é tudo, tudo fresquinho aqui no dia de feira, sabadão, feira, livre Paulo Afonso, Bahia, tá chegando agora, escreve a família inteira, quem não escreveu, escreva-se, quero mandar um abraço para meu amigo Antônio Francisco, Antônio Francisco, mora onde? Bom Jesus de Alapa, olha aí, tantas frutas novinhas, é isso aí, caminhando, vamos embora, vem comigo pessoal, é isso aí, aqui é o mercado da feira em Paulo Afonso, esse mercado é antigo, viu? É isso aí, tem mais de 50 anos esse mercado, tem sim, antigamente aqui era cheio de carne, muita gente, uma muvuca nesse movimento aqui quando era criança, hoje em dia vazio, em pleno sabadão, cadê o povo? É isso aí, meu povo, Valdemir Alves, um abraço pro meu amigo Valdemir Alves, comentou meu vídeo também, vamos caminhando, já tô cansado, meu povo, o sol tá quente, caminhando e gravando, muito abafado em Paulo Afonso, Valdomiro, Valdomiro Moreira, Tocantins, um abraço pro Valdomiro Moreira em Tocantins, Palmas, vamos embora, é isso aí meu povo, você de perto, de longe, é isso aí, é isso aí, vou aqui entregar o meu relógio para trocar a bateria aqui, aqui é o banheiro público, aqui do lado, esse aqui é o banheiro público, que entrou aqui, mas eu não vou mostrar, tá bom? entregar meu relógio aqui do lado, é isso aí meu povo, já vamos embora, tá bom? Vem comigo, canal que mais cresce, canal Delclerce, o Pedro, sabadão na feira de Paulo Afonso, quero mandar um abraço pra Daniela, Daniela e Tobias Barreto, tô com saudade de Dani, minha amiga nunca mais comentou meus vídeos, cadê você Dani? Antônio L.T. de Garanhuns, Pernambuco, aqui, vou dar uma passadinha aqui na feira do peixe de Paulo Afonso, aqui é a antiga feira do peixe, cadê os peixes? Não tem nem peixe mais, é isso aí meu povo, eu não vou entrevistar ninguém que eu sou vergonhoso, mas eu vou mostrar somente as barracas da feira aqui, feira do peixe em Paulo Afonso, Bahia, escreve a família inteira, quem não foi inscrito ainda, inscreva-se e apoie o meu trabalho, tá bom? canal que mais cresce, canal Delclerce, o Pedro com vocês, pra você vídeo novo, olha aí, muitas frutas, melancia, é isso aí meu povo, feirinha tá batida, acabou, acabou, aquela feira grande, Paulo Afonso era muito, muita coisa aqui, cheia de gente, hoje em dia, acabou as feiras em todo lugar, é isso aí, olha aí, a feira do peixe, tem banana, tem abóbora, batatinha, abacaxi, melão, muita coisa, muita coisa, vocês estão no canal da família, canal Delclerce, o Pedro, escreva aí, Maria Socorro de Serra Talhada, um abraço pra minha amiga, Maria Socorro de Serra Talhada, Pernambuco, aqui a antiga feira do peixe, pessoal, mostrando pra vocês aí, tá bom? Quem não foi inscrito, inscreva-se, apoia o meu trabalho, deixa o like, deixa o joinha, deixa o teu like, deixa o teu joinha, comenta os nossos vídeos, tá bom? Faça como meu amigo Jefferson de Oliveira, mora em Camarçari, na Bahia, Paulo Fernandes, um abraço pra meu amigo Paulo Fernandes, de Oliveira, um abraço, meu amigo, ele é de Feira de Santana, Bahia, pertinho de Salvador, um abraço pro meu amigo Paulo Fernandes, de Oliveira, Feira de Santana, tô aqui no Mercado Velho, mostrando aqui pra vocês, Alberto Braga, meu amigo Alberto Braga, sempre acompanha o meu trabalho, um abraço pro meu amigo Alberto Braga, é de Santamaro, Bahia, muito bem, um abraço pra vocês de perto, vocês de longe, quem não inscreveu ainda, inscreva-se, tá chegando agora, assistindo meus vídeos, inscreva a família inteira no meu canal, tá bom? É isso aí, muita gente, faça como Luiz Carlos Santo de Jesus, é isso aí, um abraço pro meu amigo, mora fora, muita gente morava em Paulo Afonso, tá morando fora agora, um abraço pra vocês, tá bom? Ser de perto e longe, comenta esse vídeo, fala a cidade que vocês moram, pra mim mandar um abraço, mandar um alô e dizer a cidade que vocês moram, tá bom? É isso aí, muita gente de perto, muita gente de longe, Constantino da capital de São Paulo, um abraço pro Constantino, um abraço também pra meu amigo Marcelo da Lapa Gomes, de São Paulo também, da capital, é, muita gente comigo, Alberto Braga, é, Valdeni Alves, de novo, aqui no outro vídeo, Antônio Francisco, com Jesus da Lapa, e é isso aí, já estou aqui fora no pátio da feira, né? Finalizar esse vídeo, tá bom? Quem não for inscrito, inscreva-se no nosso canal. Um abraço pra minha amiga, minha amiga, eu tive aqui o nome, o nome dela é Ana Cleide Ceabra, Ceabra da Silva, um abraço pra minha amiga Ana Cleide Ceabra da Silva, um abraço, tá certo? Você de perto, você de longe, interaja comigo, deixa o teu like, deixa o teu joinha, já estou fora aqui no pátio da feira, em Paulo Afonso, finalizar esse vídeo, tá bom? Ana Cleide Ceabra da Silva, um abraço, Helena Maria, minha amiga, Helena Maria, do Bairro Centenário, é isso aí, estamos juntos, estamos juntos sim, Bora ver aqui mais, Rosa, Nilto, José, um abraço, meu amigo, Itaíba, Pernambuco, Cícera Silva, também é de Itaíba, um abraço pra Cícera Silva, muita gente comigo no canal, o que mais cresce? Canal, Deoclésio Pedro, Maria Neuza, um abraço pra Maria Neuza também, é isso aí, meu povo, escreva a família inteira, quem não for inscrito, escreva aí, ajuda, tá bom? Netinha Santos, sua filha, assiste nossos vídeos, um abraço, Netinha, estamos juntos, Nando, Noronha, Paulo Vitorino, Itaíba, Paulista, São Paulo, é isso aí, meu povo, Paulo Vicente, Paulo Vicente é de Volta Redonda, Rio de Janeiro, Jorge Assandra, de Portugal, um abraço, Heliú de Almeida, de Recife, José Araújo, de São Paulo, é isso aí, pessoal, Severino Ledo, Araújo, é isso aí, mora onde? Terezinha, Pernambuco, Jair, o Sudamaceno, mora em Betim, Minas Gerais, José Silvano, Nascimento, Gil Moreira, de Adema, São Paulo, Gil do Bizeira, de Contari, é isso aí, Cícero Moreira, Cícero Moreira, São Paulo, muita gente inscrito no canal, Darlan Santos, Pó, São Paulo, muita gente, é isso aí, é isso aí, meu povo, Francisco, Kiko, de São Paulo, Litoral, um abraço, a Lúcia, Luiz Carlos, de Jesus, aquele abraço, muita gente, meu amigo, Gilberto Braz, de Glória, Bahia, mora em São Paulo, é isso aí, meu povo, de perto e longe, aquele abraço, chegou a hora de você inscrever esse canal, tchau, tchau. Tchau.